A Secretaria Estadual de Meio Ambiente propôs a realização de audiências públicas em Tangará da Serra e Barra do Bugres para discutir a construção de três PCHs, pequenas centrais hidrelétricas da região. Só que o projeto é polêmico porque envolve assentados que temem perder as terras. E ontem não foi possível debater o assunto. Vamos falar ao vivo então com a Samanta Marçal. É isso aí, Samanta? É Anderson, é isso mesmo. Realmente não foi possível debater esse assunto. As audiências públicas foram suspensas por pressão popular. Um grupo de manifestantes invadiu o local onde seria realizada a audiência aqui em Tangará da Serra. Eles são contra a construção de três pequenas bacias hidrelétricas do rio Juba, que é afluente ao rio Seputuba. As barragens também trazem preocupação aos produtores rurais de um assentamento ali da região. Cerca de 150 pessoas, entre produtores rurais e membros do movimento do Sem Terra, participaram da manifestação. Teremos que trabalhar e deixe de manifestar! Homens da Polícia Militar foram chamados para manter a segurança. Os manifestantes são contra a instalação de pequenas centrais hidrelétricas no rio Juba. No projeto, as três barragens seriam projetadas na extensão do rio, que corta os municípios de Tangará e Barra do Bulgres. O grupo denuncia que a construção pode trazer danos permanentes ao meio ambiente. Em síntese, serão a cada 14 quilômetros, em média, um represamento. Para um rio que tem apenas 130 quilômetros de extensão, vai acabar o nosso rio. Com a pressão popular, a audiência pública proposta pela SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, realizada em Tangará, foi cancelada. E em Barra do Bulgres, também. Cerca de 80 pessoas também fizeram protestos por lá. Durante as audiências, seriam apresentados o estudo e o relatório de impacto ambiental do complexo do rio Juba. As hidrelétricas teriam a capacidade de gerar quase 32 megawatts. E a gente resolveu cancelar a audiência, porque a audiência é para as pessoas ouvirem o resultado do estudo, o que é o projeto, para tirarem dúvidas. Se as pessoas não querem ouvir, então não justifica você fazer a audiência. O Estado tem, no mínimo, 45 dias para a convocação de uma nova audiência pública, que faça a apresentação do estudo de impacto ambiental com a instalação das três PCHs. Portanto, essa discussão só será retomada no ano que vem. Valdomiro tem um sítio na Gleba Jatobá, no assentamento Antônio Conselheiro, por onde o rio Juba passa. Ele teme perder parte da terra com a construção das hidrelétricas. O que adianta a pessoa ter 10 alquias de terra ou 12, e ela agar 6, 7 alquias de terra? Vai fazer o que com 3 alquias de terra? Um projeto polêmico que ainda vai render muita discussão. Afirmo que nós vamos ter uma perda de biodiversidade. Fora a questão do desmatamento, que vai ter que ser feito para formar os lagos, que também é uma questão ambiental. Tem outra questão social, que são os ribeirinhos. As usinas também são construídas em áreas de assentamento da reforma agrária. Embora eles dizem que diretamente vão ser afetadas somente 52 famílias, a gente sabe que não é verdade. Vai ter o efeito imediato ali, que vai largar aquelas terras. Mas vai atingir muito mais gente, que essas pessoas também dependem do rio. E olha só, esse assunto, essa discussão é referente à construção de 3 pequenas centrais hidrelétricas e não bacias hidrelétricas, como eu havia falado anteriormente. A previsão é que esse assunto volte a ser discutido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado só no ano que vem. Tá bom, Samanta. Obrigado por enquanto pelas suas informações aí de Tangará da Serra. Tchau. Tchau.